Eu não tenho nada, vou para te dar Sei que você gosta com os dias do chá Mas se apaixonou, insiste vim cá comigo Mas o meu cara vai adivinhar os cantores que geram A emoção é um barato, o que vem do lado baixo A minha vibração é de amor, comigo amor Eu vou te dar prazo, e é sucesso Sou o marinho delícia, marinho delícia, marinho delícia E você pega o xestinha, você pega o xestinha, você pega o xestinha E eu adoro, e você pega o xestinha, você pega o xestinha E eu adoro, e eu adoro, e você pega o xestinha E você pega o xestinha, você pega o xestinha E eu adoro, e eu adoro, e eu desgonzarei Sempre você gosta da noite de luxar A raça e a paixão do resquímica comeu Mas o que eu tava atrás de meus cantores me gerais E a emoção é um paláculo, porque eu vim de lado e baixo A pior de lembração é de amor, convivador Lembra as ações e a sucessão E a emoção é um paláculo, que eu adoro E você pega o xixi, não tem ação de amor E você pega o xixi, não tem ação de amor E eu adoro E você pega o xixi, não tem ação de amor E você pega o xixi, não tem ação de amor E você pega o xixi, não tem ação de amor E você pega o xixi, não tem ação de amor E você pega o xixi, não tem ação de amor E você pega o xixi, não tem ação de amor E você pega o xixi, não tem ação de amor E você pega o xixi, não tem ação de amor E você pega o xixi, não tem ação de amor